Prefeitura de Aparecida de Goiânia inicia o trabalho de recuperação de nascentes na Serra das Areias. Três existentes na área do campus da UFG foram cercadas hoje e foi feito o plantio de mudas de árvores nativas ao redor das nascentes. A Secretaria do Meio Ambiente de Aparecida de Goiânia começou hoje a recuperar três nascentes que estão na área do campus da UFG em Aparecida. A SEMA cercou a nascente e já começou o plantio de duas mil mudas de árvores nativas. O local será cuidado pela Secretaria por três anos. Nós vamos fazer a recuperação, cercar, plantar e cuidar pelo período de três anos. Em contrapartida, a UFG vai elaborar um projeto até o final do ano que vem para recuperar cinco cachoeiras no alto da área de proteção ambiental Serra das Areias. Trezentas nascentes como esta estão cadastradas na Secretaria do Meio Ambiente de Aparecida de Goiânia. Das trezentas, cinquenta e nove estão localizadas na Serra das Areias. A intenção da Prefeitura é recuperar todas. Este ano noticiamos por milhares de vezes a falta d'água em Goiânia e região metropolitana, principalmente Aparecida. Segundo o Prefeito Gustavo Mendanha, com esse trabalho de prevenção, a intenção é minimizar o problema de falta d'água no ano que vem. Embora a questão d'água seja a responsabilidade do Estado de Goiânia e da Saneágua, mas nós temos também feito nossa parte. E é justamente estar buscando cuidar do meio ambiente. A nossa parte nós estamos fazendo e pelo menos o nosso lençol freático, a ideia é que o ano que vem não venha a ser prejudicada. A nossa parte nós estamos fazendo e pelo menos o nosso lençol freático, a ideia é que o ano que vem.